O Rio de Janeiro ainda não superou a crise hídrica de 2014 e quase 20% das indústrias do Estado demitiram funcionários por causa da falta d'água. É o que aponta a pesquisa Impactos da Escassez da Água Produzida pela Firjan. A informação foi apresentada durante a reunião da Câmara Setorial de Meio Ambiente do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. O relatório concluiu que das 517 indústrias do Rio de Janeiro, metade utiliza a água no processo industrial e que as outras usam a água de forma indireta. 16,3% das indústrias se declararam afetadas pela escassez hídrica e 18% demitiram em função da crise. Nesse momento agora, os reservatórios equivalentes da Bacia do Rio e do Sul estão na ordem de 44%. Por uma condição normal, ou seja, para a média histórica de reservação equivalente na Bacia do Paraíba do Sul, numa condição normal, nós deveríamos estar terminando o período úmido, que se encerrou agora em abril, com um pouco mais de 70% do nível de reservação. A pesquisa também revelou que os impactos não foram maiores porque, mesmo antes da crise de abastecimento, 57% das indústrias já investiam em sistema de reuso de água. Os parlamentares apresentaram projetos na Alerj para estimular o reuso da água por empresas e prédios públicos. A indústria tem interesse de que esse tema seja um tema regulamentado, que ele seja um tema que seja tratado pelo poder legislativo, mas daí a importância da indústria participar dessa iniciativa legislativa no sentido de contribuir para que esse cenário de reuso de água no estado do Rio de Janeiro seja o mais equilibrado possível. Os dados da Câmara Setorial e Desenvolvimento Sustentável que estão sendo trazidos hoje mostram essa sintonia do que a sociedade está discutindo, das preocupações do setor produtivo, com o que está sendo discutido no plenário da Assembleia Legislativa, na análise desses dois projetos que aconteceram ontem no plenário em primeira votação e que a gente vai ter oportunidade também de encaminhar aos presentes aqui na Câmara Setorial para que eles analisem e caso tenha alguma possibilidade de aperfeiçoamento do projeto, eles possam ter esse diálogo com os deputados que estão lá analisando esses projetos. O presidente do Conselho Empresarial do Meio Ambiente da Associação Comercial do Rio de Janeiro acredita que outra medida importante a ser tomada é a dessalinização da água do mar. Se nós construíssemos uma estação de dessalinização de água, por exemplo, na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, nós teríamos uma segunda fonte de abastecimento de água e isso aumentaria a segurança. Se houver acidente numa, você tem pelo menos alguma água na outra. Então, essa é uma questão não para resolver a questão do abastecimento, mas para dar mais segurança ao abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto